Nina, eu te chamei aqui pra te dar uma proposta diferente. Ai, mas o que você queria, entendeu? Então, eu tava vendo um tipo de fetiche. A gente nunca tentou antes. O que você acha? Ai, eu não sei. Mas como que é? Então, eu acho que você vai topar, sim. Você vai começar a mexer o plano, e aí alguém vai fazer xixi na sua boca, e aí você vai engolir tudo. Ai, eu não sei, porque assim, eu não chupo, Beca. Como é que chupa? Mas eu vou te ensinar, não tem segredo? Você pode me dar algum detalhe de como que eu faço isso? Eu vou te ensinar. Coloca a minha mão pra fora, e vai dando beijinho devagarzinho, e aí tá tudo bem. Aí depois eu engolço o xixi? É. Ai, eu tô com um pouquinho de medo. Não, sem medo. Eu vou te ensinar a ver. Ai, eu tô com um pouquinho de medo, mas... Tá bom, eu aceito. Então tá bom, vamos começar. Você já tá louco.